E lá nas terras orientais desceu O anjo do Senhor vai descer O anjo do Senhor vai descer E lá nas terras orientais desceu O anjo do Senhor vai descer 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 Parecer uma estrela E lá em com Esplandecer de luz Lá em com Esplandecer de luz O anjo do Senhor vai descer I un pub Obrigado, obrigado!